Música O mapa dos estados que foram mais impactados pela epidemia do vírus Zika coincide com a região que tem os menores índices de desenvolvimento humano do país. A parte mais grave da epidemia de Zika está acontecendo em comunidades onde não tem saneamento, onde não tem água potável, onde não tem coleta de lixo, onde não tem informação de qualidade, ou seja, a epidemia está acontecendo onde a violação do direito das mulheres já aconteceu há muito tempo, nas favelas, nas comunidades pobres, é onde as mulheres negras vivem. Teve muito mosquito, aí na frente mesmo passa água que vem da rua, do canal, das casas das pessoas, aberto, não tem como evitar o mosquito. O sentimento não tem. Aqui é fossa. Lixo é três vezes na semana, que é terça, quinta e sábado. Aqui onde eu moro, pelo que eu conheço, acho que a pessoa pegou a chucungunha. Então, a resposta nos países onde a epidemia está instalada, onde o nível, a incidência é maior, a resposta é focada no controle do vetor, como se esta ação fosse suficiente. Ela não é suficiente porque é preciso considerar não só as causas mais aparentes do problema, mas sim as causas estruturantes. Acesso à infraestrutura urbana, acesso a saneamento básico, água potável. Acesso à infraestrutura urbana, Música Obrigado.